Uma moça, agora eu esqueci o nome, ela ligou e se apresentou. No início eu até achei que fosse brincadeira, mas depois ela foi falando e eu fui realmente identificando que era verdade, né? Então, nossa, muita felicidade, muito, muito, muito mesmo. A gente estava em família, comemoramos, vamos dizer assim, a gente vai comer um churrasco em família, vamos gastar um pouquinho, né? E vamos também ajudar quem precisa, é mais ou menos assim. Muito feliz e recomendo sim. Esse foi um dos primeiros de muitos prêmios que vão vir pra cá ainda, né? Eu convido todo o pessoal pra vir comprar o Trilegal com nós aqui, que aqui é pé quente. Bom Retiro do Sul! Eu fiquei sabendo que eu cheguei em casa, botei uma carne pra assar e a minha velha me contou que Sérgio Pereira ganhou. E eu disse, é eu! Eu quero trocar o brasileiro do meu barraco, que tanto eu queria, eu ia deixar pro ano que vem, agora eu vou trocar esse ano. A hora que terminar, eu tenho duas cirurgias pra fazer e a hora que eu tiver pronto, daí eu vou fazer isso aí, contando com aquele dinheirinho lá. Trilegal, Tchê, realizando meu sonho! Bom dia, pessoal! Estou aí, novamente, entregando prêmios, né? Trilegal é muito mais Trilegal. Venha adquirir o seu Trilegal comigo e um ótimo abençado domingo a todos. Venã Soares! Eu tava dormindo, porque um dia antes eu tinha saído e chegado muito tarde, tava dormindo e me ligaram ao vivo do programa. E foi uma surpresa. Veio numa boa hora, vou aproveitar agora o final de ano. Muito bom! E essa vez chegou a sorte pra mim e eu vou continuar comprando, porque minha meta é o prêmio principal. Aqui, você pode adquirir o seu Trilegal, Tchê, e ser sorteado. Faça que nem a Jociele, que nesse final de semana comprou conosco aqui, sua vida muito mais Trilegal! Eu vi hoje, chegou a notificação no meu telefone, eu fui olhar e eu vi que meu nome também tava incluso na lista dos ganhadores. E aí eu fiquei super feliz, né? E eu recomendo também pra turma aí que compre que um dia chegue. Olha, esse prêmio veio na hora boa, na hora certa, né? Pagar mais dívidas, né? E o que sobrar, né? A gente... Vamos curtir um pouco, né? E vou continuar comprando, não vou parar. Quem sabe semana que vem vocês estão aqui de novo. Pra fazer essa nova filmagem. Fiquei faceira, né? É muita emoção, né? Pra primeira vez, né? Nunca tinha ganhado, né? Mas fiquei faceira, né? Que Deus abençoe, né? Que eu ganhe e ajude muitas pessoas também, né? Porque, né? É maravilhoso, né? Eu vou, né? Pagar minhas continhas, deixar um pouco no banco, né? Fé em Deus, né? E continuo, porque às vezes compro a primeira vez, ah, não ganhei. Mas continuo que a sorte vem. Soledade! Êêêêê!